Bom, minha namorada acabou de ver meu carro ali revirado Caralho, vamos lá descer ver o que que tem Só que, na verdade a culpa foi minha Eu entrei com as coisas ontem e esqueci o carro aberto Aberto, vamos dizer assim, não barrado aí, não locado aí Bom, eu sei que no Brasil, se fosse no Brasil ia ter levado o carro embora Foi eu que esqueci de fechar as portas, de barrar as portas, a porta está aberta Acabei de descer, as pessoas passam testando os carros aqui Pode ser drogado, né? Provavelmente drogado, essas coisas E a gente viu ali do alto que estava tudo aberto E ó, a porta está aberta mesmo, testaram Ó, botaram a mão aqui, ó Os caras não tem nem... Talvez a gente consiga pegar as impressões digitais aí Tá vendo? Tacaram a mão aí Vamos abrir isso aqui Eles procuram só dinheiro Ó, abriram aqui, tacaram tudo no chão ali Olha lá, ó Tá tudo dentro ainda do carro É isso aí Aqui, ó Todas as coisas ali no chão Tacou ali, não achou dinheiro nenhum Eu não coloco dinheiro no carro, não deixo nada no carro, na verdade Então... Mas é isso aí Vou dar uma desinfetada no carro agora Mas... Realmente foi minha culpa de deixar o carro aberto, né? De deixar... De não colocar... Um negócio pra barrar o carro aqui Mas... É isso aí Abriu aqui pra ver se tinha dinheiro É tudo... É tudo... Lugar... Não tem dinheiro, meu filho Só que, pelo menos, é só isso, né? Aqui não acontece de levarem o carro, nem nada É tipo... Eles só estão procurando dinheiro Porque deve estar bem na merda Ou... Pra comprar droga, essas coisas E a gente... A gente tá suspeitando que é um... Um pessoal que mora num... Num prédio que tem na esquina aqui Esse prédio aí Tem uma galera bem... Bem zoada ali, sabe? Então assim... Você mora no Canadá Pidade grande, né? Montreal, Toronto Não esqueça aí de... De fechar o carro E barrar tudo aí Porque o meu era só passar aqui E dar uma testadinha aqui, ó Pum! Opa! Abriu Vamos lá ver o que tem lá dentro É isso aí É isso aí o vídeo de hoje